Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viver estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia Amém. Amém. A minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Glória, glória eu te dou Lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Não há outro Senhor Outro mais belo Mais lindo Passa-nos 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 Posta a Tua belleza Quero buscar Tua Padre Que usemos a Tua Padre Que usemos a Tua Padre Que usemo a Tua Padre E aqui não há Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você So que eu sou quer ver você So que eu sou quer ver você So que eu sou quer ver você Ele fazough o Senhor Ele fazough Jornal daensenjuta Jornal daensenjuta Quero ver o que tem novos Me leva a salvar a todo Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Me leva a salvar a todo Mostra a tua beleza Quero ver o que tem novos Sofie, sofie Sofie, sofie Sofie, sofie Sofie Sofie, sofie Sofie, sofie Sofie, sofie Sofie, sofie Sofie, sofie 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Teus olhos, já sabem, teu sorriso não está mais como antes O amor se esfiou, cresceu o ódio E te apesionou, sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar, você crê Tudo que Ele te prometeu, se cumprirá Então levante as mãos que receba nesta noite Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes, sempre esteve do teu lado Deus está contigo, o que Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir com fé, que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível, vitória vai te dar A queda sem cultura, Ele vai ressuscitar Pode abençoar, Deus está contigo Nessas lágrimas que vão no seu rosto O anjo está colhendo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu, se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Não, André Como antes, sempre esteve do teu lado Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir com fé, que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível, vitória vai te dar A queda sem cultura, Ele pode assustar Pode acreditar Deus está contigo E Ele está agindo Ninguém pode impedir Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair É só pedir com fé, que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível, vitória vai te dar A queda sem cultura, Ele vai ressuscitar Pode acreditar Pode acreditar Aleluia Deus está contigo Deus está contigo Aleluia Beijo meu céu Uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim Um mês, meu céu Uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é forte Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura ampla E o ambiente com certos defeitos pra você ficar Ai, ai, ai Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Doce o meu construtor Tira tudo que é fé Tira tudo que é fé Store é a casa Pressa para cruz E fazendo morar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Chapische a casa Aparei, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida Em nossa morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reformas Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Abre um ambiente, conserto os defeitos Pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reformas Pode quebrar tudo Pra fazer morada E faça morada E faça morada E faça morada Por toda a minha vida Por toda a minha vida Por toda a minha vida E nunca me cansarei E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira nessa copa E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que matou Já vi fogo e terremoto Já vi tanto ferido Já vi tanto ferido Mas tua voz me acalmou Das ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro Eu me sinto tão seguro No teu coro altíssimo Não há cebollo Nem falta Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante do mar E a tempestade Se acaba Na voz daquele dia O Senhor Pois a palavra É cura É cura É cura Para o que nele creia É cura É cura É cura Para o que nele creia Não há doença Não há doença Nem culpa Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante do mar E a tempestade E a tempestade E a calma Na voz daquele dia Não há doença Pois a sua lata É cura É cura É cura Para o que nele creia É cura É cura É cura É cura É cura Eu abro Eu abro mão De tudo que sou Só pra servir-te Oh meu Senhor Eu abro Eu abro mão Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu abro Eu quero descer E mergulhar Nas águas do Teu amor E por isso que é Eu quero ser Tu Como na mão Do Teu Poder Amor Amor Quando o meu erro E o meu orgulho Descer comigo Descer comigo Descer me escondrar Com as águas do rio Então subirei Como na mão É cura Eu abro mão Eu abro mão De tudo que sou Só pra servir-te Oh meu Senhor Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Eu abro mão Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do Teu amor E por isso que é Eu quero ser Tu Como na mão Do Teu poder Amor 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 Quando o meu erro E o meu fogo Descer comigo Descer comigo E se me escondrar Com as águas do rio Então subirei Como na mão Como na mão Amor Eu abro mão De tudo que sou Só pra servir Oh meu Senhor Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Só pra te adorar Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do Teu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser Teu amor Teu amor Teu amor Me purifica Teu amor Eu quero ser Teu amor Por Teu amor Por Teu amor Por Teu amor Senhor, lembra o meu orgulho, eu quero descer E mergulhar com as águas do Teu amor Me purifica, eu quero ser Tu Como um amor, o Teu poder Como um amor, o Teu poder Bendito seja o por bem Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue Que por nós vale Ele vencer Tens nesses sangue lavados Com roupas que não alvaiçam Os pecadores remidos Que perante seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alto que a neve Se nesse sangue O Espírito que nos adorou Em Jesus, como nosso loucão Toma profundas achadas Que nos provoca o Teu amor Desde esta sangue Desde esta sangue Para o maior que o amor Pois tem razão Que a neve O meu sangue Nos torna, Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se nesse sangue lavado Mais alto que a neve estrelas Se nós aqui confessarmos E seguirmos a Tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sim, e de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais alto que a neve Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, e desse sangue lavado Mais alto que a neve estrelas Que mais alto que a neve estrelas Que mais alto que a neve estrelas Que mais alto que a neve estrelas Minha vida seja assim Consagrada a Ti, Senhor Possa sempre Tu por mim Operar em Teu amor A minha alma lava Salvador O Teu sangue puro carmesim Minha vida toda Minha vida toda Para ser Senhor Tua para ser Senhor Tua para ser Senhor E meus pés somente Tua Meus pés somente Dê-te que Teu sangue Pôr uma eterna alcanção Minha voz te faz ouvir Pra minha alma alavançar o calor O Teu sangue puro carnesim Minha vida é boa para ser Senhor Tua para ser Deus Veja o que eu tenho já Consagrado em Teu amor Vi meus lábios Jeová Além só do Teu valor A minha alma alavançar o calor O Teu sangue puro carnesim Minha vida é boa para ser Senhor Minha vida é boa para ser Senhor Pula, ó Deus, o meu bem Faça o que eu possa nunca Hoje há vida no meu ser Enche-me do Teu valor A minha alma alavançar o calor O Teu sangue puro carnesim Minha vida é boa para ser Senhor Minha vida é boa para ser Senhor O Teu sangue puro carnesim 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 Abenadense hava-me O Teu sangue puro carnesim O Teu sangue puro carnesim Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E o dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Aleluia Coisa boa É boa É boa É boa É boa É boa É boa Coisa boa Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará, do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará, do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus Então cantou Moisés, os filhos de Israel ao Senhor, pelo que o Senhor já fez, na terra de Faraó, porque o nosso Deus, gloriosamente triunfou. E fez o mar se abrir, em Israel passou, é esse o meu Deus, é Ele o Deus de meu Pai. Por isso exaltarei, por isso exaltarei, seu nome é Senhor. Cada gota do mar entendeu, que a frente do povo hebreu, e ao grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Já. Cavaleiros de Faraó, afundaram sim no mar, mar vermelho, a pés e chutos pude atravessar, pois o Senhor é a minha força. E o meu cântico, ele me foi por salvação, quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou, gloriosamente, Deus de maravilha. Cada gota do mar entendeu, que a frente do povo hebreu, e ao grande varão de guerra, o Deus de Já. Cavaleiros de Faraó, afundaram sim no mar, mar vermelho, a pés e chutos pude atravessar, pois o Senhor é a minha força. E o meu cântico, ele me foi por salvação, quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou, gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou, gloriosamente, Deus de maravilhas. Pois o Senhor, pois o Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele me foi por salvação, quem é como tu, glorificado em santidade admirável, entre os louvores de Israel. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou, gloriosamente. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque triunfou, gloriosamente, Deus de maravilha. Tem uma palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido, você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo, pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto, e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar, está doendo mais, não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo, pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto, e tenha calma. Vai passar. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar, está doendo mais, não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo mais, não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Eu sei que a tua vida por aí, não é tão fácil de seguir. Mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que ir. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé. Porque Jesus contigo é. E nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Conquisto é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está. Deus abre o caminho desse mar. Deus abre o caminho desse mar. Não diga que a vitória nunca vem. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Conquisto é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está. Deus abre o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Você tem que lutar e acreditar. Que a vitória chegará. Pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé. Porque Jesus contigo é. Ele você pode tudo. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Conquisto é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está. Deus abre o caminho desse mar. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e cantar de lá. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Conquisto é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está. Deus abre o caminho desse mar. Deus abre o caminho deste mar. Deus abre o caminho desse mar. Não certo como a luz do amanhecer. Teu sonho é possível sim. A nuvem cinza se dissipará. E nada mais será em vão. É a sua vez. A mão de Deus vai escrever. Mais um de seus milagres. Se você crer que hoje é o tempo de vencer. Acredite o céu diz que sim. A mão de Deus vai escrever. A mão de Deus vai escrever. A mão de Deus vai escrever. Mais um de seus milagres. Se você crer que hoje é o tempo de vencer. Acredite o céu diz que sim. No calendário que só ele vê. Ele já marcou a tua senzão. De asas que a fé te levará. Há lugares que você jamais, jamais sonhou. A mão de Deus vai escrever. Mais um de seus milagres. Se você crer que hoje é o tempo de vencer. Acredite o céu diz que sim. A mão de Deus vai escrever. A mão de Deus vai escrever. A mão de Deus vai escrever. Mais um de seus milagres. Se você crer que hoje é o tempo de vencer. Acredite o céu diz que sim. A mão de Deus vai escrever. A mão de Deus vai escrever. Mais um de seus milagres. Se você crer que hoje é o tempo de vencer. Acredite o céu diz que sim. Se inscreva no canal Morri na cruz por ti Morri pra te livrar Meu sangue a libertir E posso te salvar Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Vivi assim por ti Em dor, em desabor E tudo fiz aqui Pra ser teu salvador Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Sofri na cruz por ti Morri a fim de te salvar A vida consegui Morri, morri na cruz por ti Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por ti Eu trouxe a salvação É certo o perdão Dos altos céus Dos altos céus louvor É certo o meu perdão É certo o meu perdão E grande o meu amor Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por ti Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vive estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vive estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vive estás Pois eu sei que vive estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Amém. 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 Vê você Só quer, só quer Vê você Só quer, só quer Vê você Só quer, só quer Vê você 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 Amém. 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 Inte grande sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu, nem vivo em mim é ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra ele No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel O hino da vitória será o meu troféu No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar quem for fiel Vou erguer o meu troféu, adorado e exaltado Poderoso, magnificado Jesus Cristo glorioso No grande dia esperado No louvar, santo é o Senhor Adorado e exaltado, poderoso Magnificado Jesus Cristo glorioso No grande dia esperado O amor, santo é o Senhor O amor, santo é o Senhor O coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar O amor, santo e exaltado O amor, santo é o meu troféu O amor, santo é o Senhor O coral eu quero cantar Declarar que ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu vai cantar Dizendo que Jesus é santo, santo é o Senhor Essa mensagem é pra você Deus quer te dar esperança Onde está aquele brilho Dos teus olhos, já sabe Teu sorriso não está mais como antes O amor, se és feio Cresceu o ódio E te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar, você crê Tudo que ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo E ele está agindo Ninguém pode impedir Quando ele está na frente Mas todo mal tem que sair É só pedir com fé Que já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A queda sem cultura Ele vai ressuscitar Forte a igreja Deus está contigo Nessas lágrimas que vão no seu rosto O anjo está colhendo Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Deus não é culpado Não André Como antes Sempre esteve do teu lado Deus está contigo Deus está contigo Mamãe Eu sou o Senhor Eu te amo Beijo Aleluia Eu te amo 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 E ele está agindo Ninguém pode impedir Quando ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé E já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra ser futura Ele pode assustar A terra ser futura Ele pode assustar Onde é queira Deus está contigo E eu estou agindo Ninguém pode impedir Quando ele está na frente Todo mal tem que sair É só pedir com fé É só pedir com fé E já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória vai te dar A terra ser futura Ele pode assustar Pode acreditar Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Aleluia Um beijo meu céu Uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um beijo meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é forte Estrutura é pouca Pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir um ambiente Com certos defeitos Pra você ficar Ai, ai Espírito Santo Pode começar nessa obra Reforma a casa Espírito Santo Comece essa obra Deus o meu construtor Tira tudo o que há fé Clareia a casa Preencha as asunas E fazendo morar Ai, 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 ai Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça a morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reformas, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente, conserto os defeitos pra você ficar Ai, 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 ai Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer dourada Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto